A CIDADE NO BRASIL Como sabia que eu queria ajuda? Foi a Antusa que me falou de você. Cleo, uma das meninas não apareceu para rezar esta manhã. Ela também não estava em casa. Eu ia investigar, mas eu não sei o que posso fazer sozinha. Ela pode ter sido levada. Eu perguntei por aí. Um cliente disse que viu Cleo ser levada a bordo de um navio. Eram homens armados, ele não pôde fazer nada. Pagaria muitas dracmas para ter ela de volta. Armados? Me leve ao navio. Vou resgatar Cleo. Não sabemos bem por que ele veio, mas Corinto ficou pior por culpa dele. Venha comigo. E você acha que a levou? Não seria a primeira vez que os homens ultratante pegaram a de nós. Não, 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 não. Fofo! 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 Tudo pronto pra navegar? Fofo! Tenham cuidado! Fofo! 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 Atenção! Ele é a final! Protejam-se do impacto! Atenção! Atenção! Salva de lança! Aqueles, é como eu dei! Solta-a! Atenção! 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 Preparar as flechas! Lança! Proteja o que? Preparar as flechas! Arqueiro! Atirar! Lança! Arqueiro, preparem-se! Tivará! Contra a batata! Quero arqueiros! Usar agora! Envolve em armas seguras! Juntem-se a mim! Vamos abordar os fernes! Vamos! 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 Ah! Para trás. Vim aqui para resgatar você. Resgatar? Meu barco se foi, sua pirata. Guarde essa faca. Estou contigo. O que quer dizer? Sua amiga Irina me contratou para te salvar desses homens e te levar de volta. Irina! Eu encomendei esse navio para me roubarem de Corinto. Está fugindo? Do quê? Você não imagina o que o tratante faz com as pessoas. As coisas que já vi. Corinto é muito perigosa. Irina pensou que tinham te sequestrado. Ela se importa com você. Se ela se importasse, me deixaria ir. Nem Antoza consegue mais nos proteger. Ela claramente discorda. Mishos, por favor. Nós íamos para Mykonos. Lá é seguro. Se me levar até lá, eu posso te pagar o que eu pagaria para a tripulação. Certo, eu levo você até lá. Na nossa próxima parada em Mykonos, você pode desembarcar. Enquanto isso, bem-vinda a bordo. Obrigada, Amishos. É melhor para mim. Eu prometo. Tchau. 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 Abre! Isso! Este é o fim pra você! Tchau, tchau. 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 Você luta como uma espartana, cheia de determinação. Temos isso em comum. Eu vi inocentes presos nas chamas. Os que estavam no depósito? Eu já os libertei. Um bom soldado segue ordens. Os melhores estão dois passos à frente. Obrigado. Meu nome é Cassandra. Eu agradeceria se soubesse quem é você. Brásidas de Esparta. Você está há pouco tempo em Corinto. É outro espirão? Velha tática espartana. Ah, dou meus jeitos. Parece que adoram isso em Corinto. Antosa faz suas Etaeré observarem de todos os ângulos. Ah, Antosa. Discordamos, mas temos o mesmo inimigo. O tratante? Concordamos que ele deve morrer, mas o método diverge. Então, o tratante também incomoda Esparta. O que você sabe sobre ele? A arma dele tem um longo alcance. Corinto é aliada de Esparta. É nosso dever protegê-los. Então, cooperar com Antosa é a melhor opção. Se for como ela quer, o tratante vai ser esfolado no meio da rua. Esparta quer que ele suma sem barulho. O que quer fazer com ele? No momento, o tratante manda em Corinto. Quero substituir ele sem derramar muito sangue. Ele só vai ser afastado se for morto. É simples. Sim. Ele não tem qualquer noção de diplomacia. Pelo que já ouvi, não me surpreende. Prendemos os chefes dele. Distribuímos armas. Tentamos incitar Apólis contra ele. Não deu resultado. Só o que resta tentar... É um rápido golpe de espada. Isso daria certo. Atraímos ele para a caverna sagrada de Coríntia e tudo termina. Antosa me deu a palavra dela e retribuí com a minha. Ela me contratou para matar o tratante. Mesmo? Ela tem algo de que eu preciso e o tratante está no meu caminho. Mantenha a sua lança na direção dele e Esparta agradecerá. Eu já fui espartana. Foi? Até me jogarem do Monte Taigeto ainda criança e me entregarem à morte. Você é a filha do general Nicolaus? Todos em Esparta sabem o seu nome. E aqui está você. Viva. Impossível. Eu sobrevivi. Me criei sozinha enquanto a vida seguia em Esparta. Não importa se é de Esparta. Quem tem bom caráter deve perdoar e também ser perdoado. Eu estou atrás da minha mater, Myrini. E para avançar eu preciso de Antosa. Sim, Myrini. Você conhecia Nicolaus? Um bom general. Mas um espartano teimoso. E recompensado pela lealdade. Mas ele desapareceu e o corpo dele não foi encontrado. O Estado o declarou morto. Tudo bem. Não vejo ele desde que era uma criança. Não sabe nada sobre Myrini, por acaso? O que sei é que ninguém deveria enfrentar tanta tragédia sozinha. E soube que ela saiu de Esparta aquela noite. Ninguém se esqueceu de Myrini. Pelo que sei, ela queria que esquecessem. Não tem como voltar atrás. Os excluídos sempre podem voltar para casa. Os deuses só decidiram que você deve lutar por isso. Eles não podiam facilitar um pouco? Força espartana. O fácil não existe. Tchau, Brásidas. Nos veremos de novo. Estou na luta com você. Mostre coragem. Estou na luta com você. Estou na luta com você. Estou na luta com você. Vamos lá. Cuidado! Flecha! Facilite as coisas! Se empagarem logo! Cuidado! 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 Vamos apontar isso! Vai esconder sua cabeça, vai tudo isso! Transforma! Defenda-se! Atirou daquela direção! Cuidado! Eu não vou me render! Falta-se! Para o chão! Sei onde você está! Defenda-se! Que caralho! Que puto! Ainda não vou morrer! Não estou vendo nada! Essa repulsiva ainda vai ser minha! Ainda não vou morrer! Eu espero que tenha entendido bem! Deus! Deus! Eu não aguento isso! Ele está aqui! Ele tirou! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?